Música Todo juiz no interior tem um meninozinho pra fazer recado Vai comprar cigarro, dá um recado ali, eu taco lá E Geraldinho de lá, menino magro Aquelas estradas de barro Geraldinho, esse doutor Jaime Andava todo de linho branco Aquele negão de quase 22 metros de altura Tava forte, todo de linho branco Vinha com o Geraldinho e aí disse Geraldinho, tô com dor de barriga Eu vou entrar aqui dentro do mato Pra me aliviar Se vinha gente, tu avisa O Geraldinho disse Não, não tô Ele entrou de mata dentro, tirou a roupa pra não sujar Linho branco Pendurou num pé de cajinho Tá lá aquele negão agarrado no capim Que é o que dá a pressão no tubo A cagada sertaneja A cagada sertaneja, ela é diferente Porque ele pega aqui no capim e puxando pra trás O pé, não é os dois assim não É um pé aqui Porque quando... A sertaneja você tem Pura obrigação de cair uma merinha no calcanhar Que é pra você depois sair dando corpo É, vira Tá lá doutor Jaime O juiz da cidade Lá vem o padre, o vice-prefeito O delegado Umas freiras Um bocado de gente que ia pra feira Aí ela disse Aqui Não mexe aquele menino quebra Vem aqui Vem onde o doutor Jaime tá cagando Mas como é? Você tá aqui Aí entra O povo tudinho quando chegou ele disse Ali, olha O juiz tá cagando O juiz deu um pinote Foi pra casa Você é louco, rapaz Ele disse Não foi o senhor que disse Quando viesse de jeito eu avisasse? Pelo amor de nosso senhor Porque as coisas do Matuto é ao pé da letra Ao pé da letra Agora eu quero ver com o Matuto O Matuto hoje tá totalmente diferente, meu povo O Matuto trocou o jumento por uma moto A moto dele, ele comprou em 36 vezes Só pagou a primeira Porque eu diria O endereço de cobrança Ele dá do sítio Lá no meio das pedras Lá no escobreiro Não tem cristão que acerte nem um GPS Emplacamento Só o primeiro E eles andam Eu digo que é um projeto x-tudo Porque é o marido em cima do tanto A mulher gorda lá perto da placa E no meio os três meninos Cinco numa moto Eu digo que é x-tudo que os dois são as bandas de pão Os meninos é verdura Queijo E carne, né Tudo impressado ali no meio Não dá nem pra ele ficar olhando pra frente É de lado com a língua do lado de fora Aquela pressão Equipamento de segurança Zero Pode esquecer Simplesmente Eles acham que a rua principal do sítio O barro É a preferencial Porque de jeito que ele vem e pega a viagem De vez em quando tem um caminhão lá vendo Um, dois, um, dois, um, dois Mas são bichos sabidos Aqui mesmo Aqui, já na saída Ele pegou aqui pro outro lado Quando já aperta ali Antes de tangarado Tem a polícia rodoviária Quando ele foi saindo Que pegou a BR e a polícia rodoviária Aí ele freou Desceu E veio empurrando Agora eu disse Dá o comento seu e dá a moto Aí é onde o matuto vem Com a força do sentimento Se você se envolver Se lasca Põe a arma do matuto O choro O repórter está fazendo Uma entrevista No sertão Seca de morrer Estamos aqui no sítio Pedra Grande No sítio Onde faz mais de cinco anos Que não chove E vamos falar aqui Com a proprietária do sítio Dona Sebastiana Ela já vem lá de dentro A gente não tem nada O governo não ajuda Aí De madrugada O céu escurece De manhã cedo Um pé d'água Que lava o almoço A menina aproveita Que está na cidade Já veste uma capa E estamos aqui Um fenômeno O último sol De lascar Hoje essa chuva toda A vé Levou tudo que eu tinha O governo não ajuda Olha O governo não pode ajudar Rapaz A mulher tem Ou não tem O governo fica sem saber E fica O cara da moto Eu posso contar Uma história O cara Eu sou um Eu não quero ouvir História não Eu sou um policial Não Seu Guaroli É ligeirinho E as filas de carro Dizem Ah conta 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 E se eu comprei Essa moto Para levar Minha mulher No trabalho Levar os meninos Na escola E eu jurei A mim mesmo Que quando eu terminasse De pagar Eu ia levar ela Para a padeciz Do Juazeiro Para ele abençoar Minha motinha Aí o Guaroli Encheu E o Zé e dava Disse Isso é uma fé Da porra Rapaz Vá-se embora Meu amigo Você está pensando Que o Juazeiro É pé O safado Passou Chegou lá na frente Foi passando a perna O policial Do aviário Chegou Era o Policial Meu amigo Eu disse O que foi? Eu fui contar Sua história O meu Espetor Ele chorava Feito menino Pediu Que eu ir Servindo de Batedor Para você Até Juazeiro Meu povo Bom era antigamente Antigamente era bacana Por exemplo Hoje Hoje você vê um médico No interior O pobrezinho Vive na pressão Tem que ter Quarenta empregos Para ver se sobrevive É um tirinete Corrido para lá Ele vive mais doente Do que os pacientes Dá pena Antigamente não Era um médico Para cinquenta sítios E dava certo Na minha terra Tem um médico Lá Conhecido Ele é pequenininho Assim Ele teve problema Ele já é maguinho demais Ele já teve aquele problema De Como é? Desvio de cervical Que fica com aquela caixa De acordeão nas costas Parecendo uma ribaçãzinha E ele usa um óculos Desses óculos executivos Que os médicos usam Aquele pequenininho Na ponta do nariz Aqui Aí ele vai para o sítio Mas dá para fazer um livro Com ele Aí ele bem humorado Passando lá em receita Aí entrou uma mulher Um menino magro Aqueles meninos de sítio Só tem mesmo A gaiola Só a maçã Menino com a cabeçona Pequenininho Aí disse Toto Paulo Aí ele Diga Toto Paulo Arranja uma vitamina Para esse menino crescer Ele disse Se eu soubesse Quem usava era eu A pobre saiu Com o menino magro Para falar Entrou uma véia gorda Doutor Paulo Estou com uma vergonha Tão grande Isso que era Porque o senhor Dizia o senhor Não gostou Eu sou um metro de Doutor Paulo Já faz 15 dias Que eu não cago Quantos anos a senhora tem Ela disse 70 Você já cagou demais Não esquenta a cabeça Com isso Não Deixa isso pra lá E quando era a época De plantão Quando ele pegava Um plantão No hospital regional Estava feita a farra O pobre não parava Porque no interior O povo não queria saber Naquela época não Podia ser veterinário Doutor Tinha que fazer tudo De cirurgia De cabeça A unha encravada O cara tinha que mexer Era a maior escola Que tinha Era justamente O interior Um hospital do interior Tá lá ele O cara Quebou a perna Ele ingressando A perna do cara E usando O dedão do cara Pra botar o cigarro Ele Confusão Maqueiro Esse povo Que pega os doentes Na porta do hospital Quer entender tudo Ele quer ser É aprendiz de método Aí chegou um Um cara Com a bunda pra cima E gritando Ai, ai, ai Uma cadeia de roda Doutor Paulo Diga Você se rapaz aqui Diz o que é Diz o rapaz Faz trinta dias Com trinta noites Que ele caga direto Ele tá vindo assim Com a bunda pra cima Porque tá feito garrafa Se virar Derrama Deixa ela aí Que eu tô terminando De inversar a perna Do rapaz aqui Aí tá, tá, tá Daqui a pouco Lá entra o marqueiro de novo Com a marca Doutor Paulo Doutor Paulo Ele disse o que? É, homem Doutor Paulo Essa senhora Faz vinte e dois dias Ela comeu a cimento Não sei o que Mulesta foi Disse ela A barriga tá parecendo Um bombo Faz vinte e cinco dias Que não caga Diz Encosta aí Diz O que é que o senhor Acha que a gente Deve fazer aqui Ele disse Ah pai Do jeito que vão as coisas É só trocar os cus Era bom As saídas Tirada Meu primo Mesmo conversando E a gente sabia logo Quando era matuto Era a mão aqui atrás O pé em cima do outro Esse aí Não precisava nem Carteira de identidade E na porta do bar Tá lá O amarelinho Esperando que alguém Pague uma cachaça Aí meu primo Casou com uma bicha boa Bicha arrumada Aí o delegado da cidade Encontrou com ele Ele disse Valdeci Rapaz Tudo em ordem Ele disse Tudo em ordem Doutor Ele disse Homem Encontrei com tua mulher Rapaz Mas ela tá nova Aí o amarelinho disse Ele também não usa Os matuto Tinha uma estirada Por exemplo Miro mesmo Quer que os cabelinhos Dizia de Miro Quero ignorando Eu sempre faço show Em Juazeiro E ia muito Visitar Lunga As pessoas chamavam Porque diziam Que Lunga era ignorante Não era Ele chegava pra mim E dizia Zé Eu não tenho mais idade Pra perder tempo Com conversa besta Esse povo novo Tem tempo Eu não tenho mais Eu prefiro ficar calado De que tá nesse moído Agora eu vou sair De casa de manhã Lavei um mago Com cabelo rapado Olhando pra cima Seu Lunga Será que vai chover hein? Eu digo Amigo Eu tô vindo de casa Não é do céu não Como é que eu vou saber Que vai chover Tão Lunga É o retrato Desses véi do interior Miro Miro mesmo Quando é que você viu Um véio daquele do sítio Aceitar ir pra um dentista Nunca Nunca Era um queixo desse tamanho Inflamado A mulher reclamando dele Na feira Cheio de gente E a mulher puxando ele Pra ir pra feira E ele Um amigo dele No meio de todo mundo Assim o povo olhando Um amigo dele Disse A mulher olha Dei uma Olha Bonzinho E onde tá a tua mulher? Pelo amor de noção Aí a mulher disse Você vai pro dentista De todo jeito Porque eu não aguento A noite toda Sem eu poder dormir Com esse caminhão Véio subindo na ladeira Levou ele pro dentista A pulso Tu já pensou Pegar um véio do interior E levar o cabo A pulso Com o dentista Chegou lá Dando goce A cara fechada O dentista Esse sapato O negócio aí não é brincadeira não Vamos preencher Logo a fichinha dele Vamos pra cá Nome Valdomiro Souza O doutor disse É Souza com S Ou com Z Com S Foi com Z Era Souza Não era pra ir De ser ficha Nenhuma Rasga a ficha Aba a boca Extraiu o dente Deu usar Deflamatório Antibiótico Um 15 dias Miro na feira Cidadezinho pequenininho Miro na feira Comprando mais verdura Num barraco Tava lá O dentista bebendo Com os caras lá E conversando Aí disse aquele véio Aí invocado Seu amigo Vamos falar com ele Seu amigo Diga doutor Tudo em ordem Mas disse tudo bom E o dente Melhorou Ele disse Eu não sei não Não ficou com o senhor lá O dente Se é sucesso Toca aqui Lando Ceres São velho De lascarra Miro quando vinha do interior Ele dentro dos matos Tinha aqueles ônibus Que levavam os caras Pra feira Miro se sentou lá atrás E começou a contar piada E de perna aberta Eu subi um pato Que fez uma missa Lá num cito Agarrado E o pau do pato Balançava pra um lado Balançava pro outro Cheio de buraco A estrada E vai pra trás E o motorista olhando E o meio de perna aberta Lá cabiam as quatro pessoas Traem o meio de perna aberta E a turma Cacá 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 Aquela risadeira toda Lá atrás E pra lá e pra cá E o motorista não aguentou O pai Freou o carro Ele disse Miro Dá o lugar ao padre Rapaz Ele disse a turma fala no interior, que gato não tem amor, as pessoas não, gato tem amor a casa. E miro, a mulher dele ganhou um gato, que as pessoas só dão coisa sem fruto, né? Deram um gato à mulher dele, o gato era brabo, pois miro, na primeira oportunidade, deu um chute no gato, o gato marcou ele. Toda vez que ele chegava em casa, que abria a porta, o gato, o ladinho. Ele ameaçava, pegava na faca e dizia, vem, vem. Todo dia ele chegava em casa, abria a porta, o gato, pra cima dele, ele diz, peraí. E ele tinha um Fusca velho, pegou o gato, botou dentro de um saco, botou o gato dentro do carro, arrudiu o quarteirão, chegou lá na esquina, lá embaixo, botou o saco com o gato. Voltou pra casa, que abriu a porta, o gato, isso não é possível, né? Nem fez um filhinho, agora mesmo ali. Aí assim, pegou o gato dentro do saco, com outro saco, com outro saco, dentro da mala. Aí saiu, dobra aqui, dobra com o lado, dobra aqui. E pegando o rumo dentro dos matos, nas favelas, e dando curva. Então o gato lá, quando voltou, chegou em casa, abriu a porta, o gato, e disse, não, não pode, agora ele quer guerra. Uma venda nos vai do gato. Amarrou a mão do gato. Botou dentro de dois sacos pretos daquele de lixo, um outro de estopa, deu um nó, botou na mala do Fusca, e foi de ré. E entrava na rua, e dava carralho de pau, e descia no saco. Rapaz, aí entrou, não é rua, não é favela, é uns conjuntos, lá no final do mundo, dobra pra lá, dobra pra cá, isso de meia-noite, volta pra lá, volta pra cá. Botou o gato lá na esquina, daqui a pouco o telefone na casa dele toca. A mulher dele se levanta. Alô? Filha, sou eu, Miro. Ela disse, diga. Bota o gato na linha aí, que eu me perdi aqui no... Miro é diferente. Ele diz, Zé, o povo diz que eu sou ignorante. Eu não sou ignorante. Eu só não admito, é o cabra chegar. Por exemplo, eu não dou informação. Eu digo, dá não, eu digo, dou não. Não dou informação. Por quê, Zé? Todo cabra que pede informação, você explica bem direitinho. Conta bem bacaninha. Quando termina, ele pergunta o outro. Adiantou de quê? Não dou. Aí tá lá, Miro. Numa C10, daquela amarela, sem ar-condicionado, carroceria de madeira, um bujão de galho amarrado com as cordas. E a mulher de lado. Que depois, quando atinge esse tempo de casado, vira inimigo. Antes de chamar do meu amor, querida, vai ficando velho. Esse troço, bicho ignorante. Não tem ninguém. Ah, tá lá, quis ir. A velha com a cara feia, pra lá. E ele aqui. As orelhas do vidro da caminhonete, pro lado de dentro, entrando o vento. Não tem ar-condicionado. O pessoal batendo aqui, chuva lá fora. E ele no semáforo, esperando o semáforo abrir. Quando ele olha de lado, o rapaz. Foi mesmo assim, pra falar com ele, ele vira logo a cara. Aí a mulher. O rapaz quer uma informação. E se você sabe que eu não gosto da informação, porque o povo pergunta as coisas e quer que a gente responda o que ele tá pensando, né? O que ele perguntou, não. Mas eu vou dar pra não brigar com você. Baixou o vidro, água na cara. Aí ele olhou, aí o cara. Meu tio, o senhor sabe onde é a Avenida H Menor Magalhães? Ele disse, sei. Aí ele subiu, vira e... Olha. A mulher queria ir comer, ele visse. Velho ignorante, bicho. O rapaz queria saber onde era. Ele disse, não venha, não. Ele perguntou se eu sabia. Se ele quisesse perguntar, aonde é? Aí eu respondi. Então não venha, não. Aí. E a mulher reclamando que chegou em casa, vai descer. Eu abriu a porta, foi logo pra cozinha. E tá, 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 tá. Porque não para de falar, né? Parece que elas foram vacinadas com agulha de radiola. Eu não sei como é assunto que essas danadas têm. E pá, 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 pá. Aí tome conversa. O telefone convencional. Trrr, 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 tocando. Atenda aí, tu não faz nada. Olha. 55 anos, o povo trabalhando, aposentou-se. Não é ele? Do outro lado. Alô? Quem tá falando? Ele disse você. Eu ainda não disse nada. Os melhores vídeos é só aqui. Lando CDs ou Moral da Rete. A mulher velha de dentro, fumando numa cuia. Bexiga burro. Não sabe atender um telefone. Imprestável. Vai-te embora tomar cachaça com teus parceiros, rapaz. Com teus amigos. Desinfeta. Ele disse, eu vou. Quando ele chegou no terraço que vai saindo. Esse pé d'água que tá dando, repentino. Truvão, relâmpago. O mundo se acabando. Aí ele olha. Pegou um guarda-chuva. Tlã. A mulher escutou na cozinha. Qual era o dela? Fica calada. Mas a mulher não quer participar de tudo? Quando ele ia saindo, a mulher lá dentro. Miro. Vai sair nessa chuva? Ele deu um freio. Quase que arranca as correias da sandália. Fechou o guarda-chuva e disse. Não vou mais não. Vou sair mais nessa não. Vou esperar pra sair na outra agora. Vou esperar. Vou esperar estiar. Foi estiar. Quando ele vai saindo, a véia no colchão. Filho, que dia é hoje? Ele disse. Hoje é quatro. Não, filho. Hoje é quanto do mês? Hoje? Vinte e oito. Você não tá lembrando de nada? Eu disse. Até dois dias pra pagar água, lua e telefone. Ô, filho. Deixa de ser incensível, viu, filho. Hoje nós estamos completando 50 anos que nós casemos. Vamos comemorar? Vamos, filho. Eu mato um bode. Aí o velho estourou. O que é que o bode tem a ver com isso? Mate seu irmão, que foi quem apresentou a gente. Não vá descontar no bode, não. Isso não existe. As pessoas falam de Miro. Mas ele é inteligente demais. É aquele velhinho que anda tudo arrochadinho. Uma roupinha ensacada. Todo bacaninha. Aí, tô em casa. Chega Vicente. Zé, Zé. Eu digo, o que é? Pô, o pai deu um murro o rapaz. Não, o rapaz. E foi pra delegacia. E o rapaz denunciou ele. Estão todos lá em casa. Vamos lá. Estão os soldados da polícia lá. Seu Miro! Abra! Quem é? É a polícia, Miro. Abra! O que é que vocês querem? Abra, Miro. A gente quer só conversar. Vocês estão em quantos aí? Somos dois. Então, converse entre vocês. Eu nunca converso com ele. Nós vamos derrubar a porta, Miro. Eu digo, deixa que eu levo ele. Levei ele lá. Prestou esclarecimento. Eu digo, seu Miro, como é que numa época dessa de violência, o senhor chega e dá um murro num rapaz? Ele diz, dê e dá de novo, Zé. Aquilo é um safado. Eu digo, o que foi que esse rapaz fez? Ele disse, Zé, eu subi, ele tava no ônibus com minha mulher, esse safado subiu, passou na frente da minha mulher, olhou pra ela e disse, a senhora tem os cabelos tão cheirosinhos. Aí eu, na cara. Eu digo, seu Miro, pelo amor de Deus. O rapaz fez um elogio à sua esposa. Ele disse, é, Zé, o maior safado era não. Que cabelinho foi esse? Ele achou feroz. Eu digo, homem, homem. Miro trabalhou muito tempo. Um barraco desse vendia melancia na feira, na época da Seasa. E tá lá, Miro, o dono, o senhor Jai, me disse, Miro, não venda meia melancia, porque essas melancia são pequenininhas, qualquer criança come. Se fosse aquelas grandes, tudo em ordem. Mas essa pequenininha, se você vender metade, estraga o médico. Se deixa o Miro, e o velho foi lá pra dentro. Miro na porta. Rapaz, entrou um cara lutador de MMA. Azurei, parecia dois repousos. Um cara desse tamanho. Olha a mão. Se me der uma bandeira dessa melancia, achei que eu fiz vento na cara dele. Não vende não, menino. Vende o quê? Só vende inteira. Como é, rapaz. E o direito do consumidor? Eu tenho o direito de comprar fracionado. Me dei metade, rapaz. Não, não vende, não vende, não vende. Você é dono daquilo? Sou não, isso eu sabia. Você é um empregadozinho. Se aquele cara fosse do tamanho de Miro, Miro tinha entrado nele. Miro se tremendo, já. Você vai falar com o dono, rapaz. Você tá pensando que você é o quê? Miro saiu, puto. Lá vai Miro. Não viu. O cara de tempo não fazia zoada no chão, veio atrás dele. Ele, rosto de raiva, disse. Seu Jaime. Aí o velho disse, o que é? Ele disse. Seu Jaime, eu acho que eu pisei em rastro de porra. Seu Jaime, disse. O que foi, rapaz? Ele disse, o filho de rapariga. Querendo comprar uma banda de uma melancia. Aí o seu Jaime fez. Aí ele olhou pro cara e disse. E esse cidadão quer ficar com uma outra banda. Eu vendo. 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 Eu falava muito com Vicente, brincadeiro de Vicente. Tempo bom era antigamente. Ele dissera nada, Zé. Bom é agora. Bom é agora. Bom é tempo bom é agora. Antigamente ele ficava, eu digo a verdade, antigamente ficava morrido de qualquer coisa. Acaba com um ataque cardíaco, ninguém sabia fazer massagem. O que era o que acontecia? Acaba ficava espumando aqui. Sai de pé que espera. Morrido. Pensava numa lata, morria de tétano. Ele disse, era mesmo. Ele até estava com 50 anos, era velho. Isso é verdade. Hoje, os cabos estão... Ninguém sabe mais idade que esse povo está, não. Estava com 70 anos, trabalhando, bonitão, todo arrumado. Zé, tem um velho lá perto da casa do pai, que já morou lá. Vovô, papai, eu e o velho está lá. O velho, o couro do bucho, chega à lumeia. Esticado. Aqueles velhos pretos de sol, do roçado. O rapaz do IBGE chegou lá, bateu na porta. Ele lá dentro. Já vai! O menino já abriu a porta. Viga! Se eu sou do IBGE, gostaria de fazer uma pesquisa com o senhor? Arrocha. Nome do senhor? José Amonso da Silva. Idade. Eu não vou mentir para o senhor, não. Quando eu completei 98, eu parei de contar. Faz muito tempo? Mais ou menos uns 15 anos. Eu disse, pelo amor de nosso senhor, esse velho tem mais de 105. Essa casa é sua? Não. Essa casa é de mamãe. Você não acredita que esse velho tem mãe, não. Mas vamos ver onde essa conversa vai dar. Nome de sua mãe. Maria. José. Amonso. Marcinho. Quero ver agora o que esse velho vai dizer. Ela está. Tá não, senhor. Ela saiu mais papai. Papai. O que é senhor? Esse velho não tem pai, não. Voltam logo. Nem esperem. Eles foram visitar a vovó. E tá com o fecungunho. São as famílias novas. O povo novo. Aí você disse, é, Zé, mas se você tiver um velhinho na sua casa, que já passou dos cem, que o peixe caiu, suspenda a medicação. Você tá jogando dinheiro fora. Eu digo, por quê? Ele disse, não, o teu velhinho, quando o queixo cai, desliga aqui em cima. Ele não pega mais nem AM, nem FM, nem rádio comunitária. É um pijama de mando comprido, uma lata de Vick no bolso. Ele dá uma arredetada aí. Olha as goipadas. Dentro de casa. Uma noda de mijo. Os netos é quem leva ele agarrado. Tanto faz pra ele. Tá aqui, como em Londres, em Paris. Ele tá aqui, ó. Vovô, por aqui! Não, é pra cá, vovô. Zé, dá pena. Vê um velhinho com mais de cem e não mijar. O cunhãozinho dele, Zé. Primeiro, com o pijama dele, ele não pode tanjegar. Eu digo, como é tanjegar? Eles fazem assim. Ele se caga. Zé. O velhinho quando vai mijar, rapaz, o cunhãozinho dele, ô, Zé. Os alvinhos, rapaz, parece duas bolas de sinuca dentro de uma meia social. Aquela pelanca. Aquela pelanca. Aquela caixada. A rolinha. Ô, Zé, a rolinha. É igual aqueles apicos de festa de criança. Língua de sogra. Tô bem, maluco. Ele dá pressão pra mijar e a lixinha faz... Quando vai pra bem, na pressão, no turbo, vai a rolinha. E o pior é que ele fica botando força pra ver se mijar mais, sabe? Porque ele desenrola. Aí fica vazando lá pela camboca. O que é a pior fase do homem, Zé, é quando ele começa a mijar peidando. Não é bom sinal. É prova que o motor não tá bom. Aí eu digo, pois é, rapaz. Aí ele disse, mas pai, pai é cheio de onda. Vê se é. Eu digo, o que foi? Ele disse, achi. Se eu não soubesse, não, eu digo, não. Ele disse, pai, meu filho, chegou lá, pequeno. Ele sabe que menino gosta de fazer pergunta besta. Pai morido naquele dia. Aí chegou meu filho. Vovô Miro. Aí, pai, o que é? O que é? Vovô Miro. O que é que tava passando no jornal aí que eu não entendi? O que foi? O que é impotência sexual? Impotência sexual, filho, é você jogar sinuca com a corda. Dá pra jogar sinuca com a corda? É a mesma coisa. Mas, rapaz, teu pai também, de cada coisa pra esse menino. Diz, é de lascar. Até o vizinho da gente anda falando desse negócio de impotência. Tem um velho lá que ele tava conversando. Diz, rapaz, compadre, eu tô ruim. Conversando com o pai. Tô ruim. A situação não tá boa pro meu lado. Diz, compadre, vou te contar só a minha experiência. Isso é besteira. Essa semana eu tava em casa. Fui na minha caminha. Naquela que tem as mesinhas de cabeceiro. Criado mudo, preso no encosto da mesa. Eu me deitei. Minha mulher veio por cima. Fazendo esse frio. Minha mulher pegou um peito, fez um cachecol. E começou a balançar. Balançar, 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 balançar. A mesinha de cabeceiro. Recorreco, 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 recorreco. Foi abrindo, foi abrindo. Meu revólver, o cara no chão disparou. Pá! O medo da moléstia, minha mulher. O medo foi tão grande que ela fechou as pernas. Eu revirei os oito e levei. Ela revirou mais duas. Aí o velho Miro disse. Fonteiro. O elemento surpresa. Fonteiro. E eu vou fazer com a bichota. Olha, Zé, pai. Mãe tinha morrido. Pai se juntou com a menina com 20 anos. Depois de 15 dias, esse vizinho me encontrou com ela. E lá, Miro? Ele disse. Deu certo não. Botei, quando tudo excesso, o meu revólver debaixo do travesseiro. Cheguei em casa, comendo café, fiquei por ali com a bichota. Meu amigo. Começando a brincar logo daquele pé com cabeça. Meia nove. Ela botou logo aquele tubo de imagem na minha cara. Do outro lado, pegou o microfone e começou a narrar um vulgo. Foi quando eu me lembrei de um tiro. Passei a mão debaixo do travesseiro, peguei o revolvezinho. Pá! Ô medo, compadre. Essa menina teve. O medo foi tão grande, compadre, que começou ela dando três peitos na minha cara. Depois deu duas molhidas na minha roupa. E de dentro do guarda-roupa saiu um galego nu. Não fui eu. Eu sou contra a violência. Obrigado, Natal! Grande jornalista, Paulo Macedo. Muito obrigado pelo carinho, por ter vindo, querido. E dizia a vocês que brinquem muito, manguem muito. O professor Ariano Suassone dizia, a melhor coisa do mundo é mandar do povo. Só não mangue na frente, porque é constrangedor. Deixa o sujeito sair e tome pau. Porque nós estamos aqui, meu povo, é para ser feliz mesmo. Papai do céu, bota a gente na terra para a gente usufruir de tudo que ele pôs para a gente. Claro, respeitando o direito dos outros, a lei do livre-arbítrio, mas que a gente seja feliz. Acabar com essas mágoas, com esse rancor, não leva a nada. Mesmo se você... Obrigado. Mesmo se você tivesse uma raiva de uma pessoa, ela caísse para trás, ainda não valia a pena. Mas a raiva fica toda com você, produzindo células cancerígenas, deixando você mal, só você sofre. O Brasil da gente é um país que a gente tem que levar a ele com responsabilidade, mas não com tanta seriedade. Eu nunca vi esse país três anos empinando a pipa. Nunca. É um ano subindo, dois descendo, dois descendo, dois descendo no lugar. Nós não podemos fazer do nosso país aquele modelo de estar sempre comparando com países lá de fora. Ou melhor, ou pior. Não. Nosso país é único. É um povo bacana, tudo diferente um do outro, miscigenação. Não é bacana a gente ver isso? Ou vocês gostariam que aqui fosse o Japão? Que o cara chega em casa, abençoa, papai. Não sou seu pai, seu pai é aquele que está ali. Aqui é bom. Eu estava vendo, eu estava rodeando a porta da casa. Ei, safado, vai lá. Então, é um país que a gente copia as coisas maléficas de outros países. Preconceito de cor. Cada um tem uma cor diferente. Aqui, jamais a gente vai encontrar pessoas com a mesma cor. Cores diferentes. Religiões diferentes. Esse negócio de religião é uma tolice tão grande. Porque depois do moído, quando faz assim o funil, chega em Deus e em Jesus. Não é lá que a gente quer chegar? Então, está tudo certo, rapaz. Preferência sexual. O que é que eu tenho a ver com o rabo dos outros? Não vi no meu filho, no meu? Está tudo certo. Está tudo certo. Agremiação, partido político, time de futebol. Desde que não seja para ir para os estádios, virar gangue e acabar com a diversão de tanta gente. O resto está tudo certo. A gente tem que ir para limpar tudo isso que está aí. É fácil. Para o ano não ter eleições, bota quem nunca foi, cara. Está na tua mão. Está na tua mão. Agora, matuto eu continuo sendo. E gosto de ser louco. Sabe por quê? Porque essa semana eu fui almoçar com um cara amigo meu, do interior. Dos pau dos ferros para dentro. O cara chegou e disse... Tem picanha? O cara disse, tem. Estraga a canha. Botou a carne, botou na boca. Isso é frigoio, né? O cara chegou e disse, que matuto para ter um gosto da mulher. Isso é frigoio mesmo. Como é que o senhor adivinhou? Ele disse, um penteio de Tony Hanno aqui. Que papai do céu abençoe todos. Uma boa noite. E vamos com Deus. Muito obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto E aí